Fala galera, estamos aqui em sabadão, mirado de sol na Queda Livre, escola de paraquedismo em Boituba. Eu sou Maurício Graik, estou buscando aqui o Vinicius, que vai ser jogado em avião. Cadê o cara? E aí, Vinicius? Fala, cara, beleza? Beleza? E aí, Maurício? Estou vendo que você está amarradão aí na parada. Diz aí, você viu sozinho como é que é a parada? Com minha namorada. Cadê a namorada, brother? Ali, ó. Está aqui? Está aqui a namorada, vai com o Mr. Rock. Isso aí. Beleza, brother. Mais uma vez, eu sou Maurício. Vamos saltar lá de cima, 12 mil pés e se divertir a Beta, valeu? Valeu, valeu. O que a gente vai fazer agora? Isso aqui, ó. Vamos treinar essa parada aí, ó. Beleza? Beleza. Então vamos aqui. Vai lá no fundão, tio. Eu vou? É, porque é tudo grandão. Pode subir. É, porque o que é a equipar? O que é a equipar? Tá? Fácil. Fala? Fala, tchau, foda. Não. Tá alto, tá bom? Já, tem que ser bom já. Não pelando pra mim, ó. Tô bem mais, velho. Demorou, vamos lá. Demorou? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que é? É louco? E aí louco É bom? Vale a pena? Parabéns, Vinícius Tamo junto galera, queda livre Vem saltar E aí E aí E aí E aí E aí E aí